Que瞬ей 저 cara Calma Que pulipada Porra Dois Coelho Yo Puts Mas naioickt Errrrr Esco gesticoto explica O que é isso? Mãe, cara? Mãe, cara? Abre a briga. Abre a briga. Abre a briga. Abre a briga. Eu achei que era Ashland. Abre a briga. Eu não vou. Eu não vou. Minicap! Minicap! Ha, 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 ha.